Olá pessoal, aqui é o Professor King, oficina de Hip Hop, modalidade Break. E eu para mais uma atividade com você que acompanha nossas atividades online, certo? Pessoal, vamos dar continuidade aqui hoje com o 6 Step, certo? É no sequência aí do Footwork, começamos do 1 Step, estamos no 6 Step, vamos aí no passo a passo, certo? Sei que alguns aí estão habituados, mas tem gente que ainda não conhece, então vou te apresentar hoje aí no passo a passo 6 Step. Mas primeiro, vai lá para a plataforma do YouTube, vou deixar o link aqui, assiste a aula 46, prepara o teu corpo, aquece, alonga, que é fundamental, certo? Isso antes. Depois volta para cá para a gente estar executando juntos aí, no passo a passo, 6 Step, para você estar acrescentando a sua dança aí, certo? Vamos que vamos então, bora lá! Olá pessoal, estamos de volta, aqueceram o corpo, estão preparados, já tomaram uma água, é isso aí. Então vamos lá pessoal, dando continuidade na sequência aqui do Footwork, certo? Chegamos ao 6 Step, que é o 6 Passos, certo? E vamos dar continuidade aí, para a galera que curte aí o Break aí, que está afim de aprender, certo? Esse é o momento. Vamos lá então, pessoal, essa aqui é a base, vamos fazer a contagem do passo a passo aí, beleza? Começando por aqui, primeiramente, vai sair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui pessoal, você já pode estar variando, certo? Leitando com o joelho para a sua lateral aqui, ok? E saindo de novo, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, joelho, o outro vem, toca, abre e entra de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui pessoal, você pode só estar fazendo essa variação aqui, combinando, para você sair de novo, para você sair de novo, do footwork, certo? Sai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vira. Certo pessoal, não tem segredo. Um pouco mais de agilidade, velocidade, certo? Vamos lá? É isso aí pessoal, esse foi o 6 Step, espero que vocês tenham gostado, reveja essa aula com mais tranquilidade, com mais calma, com mais tempo, façam um passo a passo, vai graduando, acelerando o seu ritmo, para você melhorar o seu desempenho, e estar apresentando uma performance mais afiada. Deixa seu like nessa aula, compartilha, comenta, descansa e até a próxima atividade.